Eu estou fazendo a rifa dessa viola aqui, é uma viola diferenciada do Luthier Reina, fundo e lateral em jacarandá, o tampo em abeto tingido, escala em ébano, tarraxa rosina 18 dente, captação fichma interna, ela vem com case de luxo, é uma viola diferenciada para músicos diferenciados. Já tem um vídeo no canal e eu mostrando ela, mostrando o som dela, as partes dela certinhas. Se você tem interesse, tem esse QR Code que está aí, você pode escanear ele e estar participando dessa ação, ou entrar nos links aí embaixo ou até mesmo no WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e se você tiver dificuldade de mexer com a internet e tudo, eu faço a compra para você e te envio os números. Beleza? É R$2,50 cada número e vai acabar bem rápido, aproveita a oportunidade aí, quem sabe você ganha essa linda viola. Valeu! Fala, violeiro! Marlon Christian, professor de viola. Na aula de hoje eu vou trazer uma das músicas mais pedidas no meu WhatsApp e também nos comentários, que é a Paixão Proibida do Theodoro Sampaio. Lembrando que essa música está na tonalidade de Sol, ela não é uma música de viola, é uma música feita no acordeon, então eu adaptei aqui para a viola, o Crex, que ficou bem legal, vocês vão ver daqui a pouquinho, é um arranjo que não ficou relativamente fácil de fazer, mas que dá uma valorizada no nosso instrumento. Beleza? A música está no tom de Sol maior, é uma Guarânia, a minha viola está afinada em Cebolão Mi, ok? Lembrando, essa viola aqui eu estou rifando ela, eu falei no começo, é essa viola que eu estou fazendo nas últimas aulas, para vocês conhecerem o instrumento. E quanto mais rápido eu vender as rifas, mais rápido vai ser o sorteio. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui anunciando quando vai ser o sorteio, assim que eu estiver quase vendendo tudo, eu já vou marcar a data. Eu estou imaginando que vai ser para o final de agosto, começo de setembro. Se você já comprou, quiser comprar, é um jeito que você está ajudando a manter o canal, porque se vocês olharem aí, o YouTube, muitos vídeos ele não monetiza pelo fato do direito autoral, porque eu faço a música completa, eu não fico só ensinando as partes, eu ensino a música toda. Então o direito autoral do vídeo vai para o detentor do direito da música. Então basicamente o YouTube não me dá nada de lucro, só é bastante trabalho. Porque um vídeo desse daí é na média de 15 horas trabalhado, contando com edição de 15 a 20 horas. Eu pago um rapaz para editar para mim, depois eu vou falar, se pode falar o nome dele no canal, eu vou perguntar ele depois, vou falar para ele aparecer, beleza? Ele edita para mim e dá um trabalho, eu tiro um dia por conta, eu perco um dia de aula meu aqui para poder estar fazendo os vídeos. Então se você gosta, é uma das formas de você estar ajudando a financiar o canal, beleza? Mas também não deixe de se inscrever, se você está gostando do conteúdo, deixar o joinha. É muito importante a sua interação, comentar, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Eu tenho um e-book que eu falo todas as aulas, vai estar aparecendo aí um pouco sobre ele. São 70 músicas cifradas com os arranjos, lá eu falo sobre a escala duetada, a escala diatônica, a história da viola, um pouco sobre o campo harmônico também. É um material bem legal, todas as músicas lá tem os arranjos, as introduções, tudo na tabulatura, tudo arrumadinho para você. Eu tenho no formato digital, que é só o PDF, tem no formato impresso que eu envio para você. É só você me mandar uma mensagem ou entrar nos links aí, se você quiser o digital, ele tem na Hotmart também, você pode pegar direto por lá sem conversar comigo. Agora o impresso, você tem que mandar mensagem para mim. Tem gente que compra lá no Hotmart e fica achando que vai chegar o livro. Não, o Hotmart é só o digital. Beleza? E tem o curso também, o curso mais completo de viola que você vai encontrar, o melhor custo-benefício. Não existe um material igual esse curso que eu tenho aqui para vocês. Um material muito completo, na sequência cronológica correta. Eu sempre vou bater na tecla. Muitas pessoas não desenvolvem porque, não é porque tem dificuldade, é porque não sabe a sequência correta de se estudar. Nesse material você vai ter a sequência correta de se estudar, ou seja, você vai realmente desenvolver no instrumento, vai destravar. E tem um passo a passo no acompanhamento meu aqui pelo WhatsApp. Se você quiser mais informações, pode entrar em contato comigo também, que eu explico para vocês como que funciona. Ok? Hoje eu tenho um ajudante especial, é o mês de férias, né? Minha menina veio comigo hoje, ela está sendo a minha cameraman. Vem cá, bebeira, fala um oi aqui para a galera, pode vir cá. Está com vergonha, gente? Vai lá, dá um joia. Fala, oi? Está com vergonha, está tímida. Primeira vez nas câmeras é assim mesmo. Pode ir lá, fica lá na câmera para o papai. É as férias, então tem que vir com a gente, né? Então vamos para a música, valeu! Querida, nós nos enganamos, oh, nossos sentimentos. Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento. Agora, amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando abraça seu marido Não deixe que os olhos mostrem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar, separados com o resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando abraça seu marido Não deixe que os olhos mostrem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar, separados com o resto da vida Paixão proibida Paixão proibida é um clássico do Theodore Sampaio Tom sol maior, a viola afinada em mi e cebolão Eu vou passar pra vocês o acompanhamento e o solo Vamos começar pelo solo Geralmente é a parte que mais interessa a vocês Depois a gente vai pro acompanhamento da música Eu vou dividir o solo em três frases Três partes, não sei exatamente três frases São três partes diferentes Vou mostrar pra vocês parte por parte Depois a gente toca tudo junto Beleza? A primeira parte, ou seja, a primeira frase Seria isso aqui Beleza? Então começa aqui, casa três no quinto par Casa cinco no quinto par Ah, vou pro quarto par Toco a casa dois Faço um ligado aqui pra casa três No quarto par Casa cinco E monto essa dueta aqui Três e três Ou seja, eu tô fazendo uma pestana Mas eu tô tocando só o terceiro e quarto par Aí eu vou tocar três vezes Quatro e cinco Duas vezes Volto na pestana Três e três Um toque Seis e sete Um toque Finalizei nossa primeira frase Lento, ó Beleza? Essa primeira nota aqui Que é uma nota ré Ela é mais longa, ó Beleza? Aí a gente já começa a frase aqui agora Na casa dez no quarto par É casa dez Casa doze Aí o terceiro par Casa dez Onze Casa dez no segundo par Aí eu vou montar esse dueto invertido aqui, ó Doze e onze Dois toques nele Então ficou assim, ó Aí eu caio nesse oito e oito aqui Que é um dueto em sexta Primeiro e terceiro par Aí em vez de tocar os dois ao mesmo tempo Eu toco o primeiro e o terceiro par Depois o primeiro par Agora eu toco aqui, ó Sete e seis Toco junto Cinco e quatro Toco junto Aí eu vou mudar Continua sendo sexta Porém agora usando o segundo e o quarto par Casa cinco no quarto par E casa sete no segundo par Aí eu toco separado Tipo assim Toco o primeiro cinco no quarto par Depois o segundo par A casa sete A mesma ideia aqui, ó Casa dois e casa três No quarto e segundo Toco primeiro o quarto par Agora eu faço um cromatismo aqui, ó Três no quinto par Três no terceiro par Separado também Ando a casa só pra trás Seria o dois e dois Um e um E finalizou aí Essa primeira parte Então ficou assim Essa parte, ó Mais lento Ok? Eu vou fazer as duas partes Daí o solo tá basicamente pronto Ó Beleza? Agora a parte final do solo É essa daqui, ó Como vai funcionar? Eu vou tocar aqui, ó Com o dedo dois No terceiro par Casa seis Casa cinco nesse mesmo par Faço um rameron pro seis Já escorregando pro dez, ó Entendeu? E agora eu escorreguei pro dez Com o mesmo dedo dois E toco o dez aqui com o dedo indicador No primeiro par Aí ficou assim, ó Beleza? Agora eu vou repetir de novo esse dueto Só que eu não toco Junto Eu toco quase que junto, ó Entendeu? Oito e oito Agora Cinco no primeiro é invertido E seis no terceiro Agora eu vou pegar esse Mantenha esse dedo aqui, ó E leva esse dedo três aqui Pra casa sete Mantenha esse aqui na casa seis, ó E faço um rameron aqui Com o dedo quatro Pra casa oito, ó E tiro o dedo de novo Toca esse dueto invertido Que é o seis e o sete Agora eu vou tocar ele mais Uma vez Tiro esse dedo aqui e volto Com esse dueto aqui, ó Que é o cinco e o seis Um e dois Quatro e cinco Três e três Sete e seis Dez e dez Aí eu vou tocar o quinze e quinze Só que eu não toco junto Eu toco Em flan, né? Eu toco primeiro O terceiro par Depois o primeiro par Vou fazer bem lento É um pouco complicado Vai fazendo dando pausa Que não fica difícil não, ó Mais uma vez lento, ó Na velocidade normal Segue a tabulatura aí que dá certo Beleza? Agora o solo inteiro um pouco mais lento Usando as três partes Pra você tá fazendo junto, ó Agora que a gente já viu o solo Vamos aprender os acordes primeiro, né? Os acordes dessa música É o Sol Que é a pestana aqui na casa três O Sol com o sétimo Que você vai pegar o dedo mindinho E colocar aqui no segundo par Na casa seis O Dó Que pode fazer com a pestana Ou pode ser sem a pestana Que é esse desenho A pestana aqui na casa três O dedo dois aqui Fica no terceiro par Na casa quatro O dedo quatro No quinto par Casa cinco O dedo dois Segundo par Casa cinco também Isso é um Dó Pode ser a pestana Ou pode só pegar essa nota aqui Se você acha mais fácil Aí não Seria o ideal Não sair som dessa corda de baixo Mas no Dó Até que pode sair Ré com o sétimo Eu já passei várias músicas O dedo um aqui No quarto par Na segunda casa O dedo dois No quinto par Na terceira casa O dedo três Aqui no segundo par Terceira casa O dedo quatro Terceiro par Quarta casa Esse é o Dó E o sétimo Aí tem uma parte Que tem dois acordes menores Que é o Mi menor Que é só esses dois dedos aqui O dedo dois Tá no quarto par Terceira casa O dedo três Tá no terceiro par Terceira casa E o Lá menor Que é aqui Casa um Terceiro par Com o dedo um Casa um Segundo par Com o dedo dois Esse Lá menor Você não pode pegar Essa corda de cima Tá vendo É só do quarto Par pra baixo Senão fica desafinado Ok Esses aí são os acordes Da música O ritmo da música É a Guarânia Que eu já passei Em várias músicas Pra vocês A Guarânia É um compasso ternário Três por quatro Ele tem cinco movimentos Diferentes Nessa música Eu gravei Dessa forma Que é a Guarânia Faço um rasqueado Que é essa raspada De mão Pra baixo Pra cima Com a ponta Da dedeira Pega o grave Com a ponta Dos dedos pra baixo De novo Só nas cordas de baixo O grave Ou seja Dois movimentos Pra baixo Em sequência Que seria grave E a cruz Então ficou até aí Um, dois, três, quatro E todas as cordas Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Se você tem dificuldade De fazer o ritmo É só você aprender a contar Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Tá vendo que no cinco Tem uma pausazinha Uma respirada Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Ó Fazendo o sol Que é o acorde da música Um, dois, três, quatro, cinco Cinco movimentos Rasqueado Pega só os agudos Que é as cordas de baixo Com a dedeira Ponta do dedo Nas cordas de cima Ponta do dedo Nas cordas de baixo E todas as cordas Quanto mais sutil For o seu toque Na mão de cá E mais você conseguir Dividir aqui o grave O agudo Mais bonito vai ficar O som da sua guarânia Beleza? Então vou passar pra vocês A música Como que ela é tocada Lembrando que Ela repete aí Do pré-refrão E o refrão de novo Faz duas vezes Então vou até fazer A primeira parte O pré-refrão E o refrão da música Que é depois só repetir Esse pré-refrão O refrão Se você tocar na música Completa Não tem segredo não Como a gente já viu O tom da música É um tom de sol maior Ela começa assim Que acaba o solo A gente já cai no sol Fazendo uma vez O ritmo no sol Que Reconcede uma vez Nosso sítio de sol Quatro vezes Reconcede seis vezes Só quatro vezes Só quatro vezes Não deixe seu nome saber na nossa paixão Reconcerte-me cinco vezes E quando eu vou te abraçar na tua mão Tô a quatro vezes e vai querer estabelecer Não deixe ele perceber que a Reconcerte-me uma vez Reconcerte-me só três vezes Reconcerte-me uma vez, só uma vez E menor uma vez, você foi O caso mais duas vezes Amor mais amigo, Lá menor uma vez Reconcerte-me uma vez Sol, C, N, Sol, Concerte-me É por perto de você Dó, três vezes Reconcerte-me uma vez Reconcerte-me uma vez Reconcerte-me uma vez Estamos combinados Amor separados Com o Sol, duas vezes e acaba a música É uma música com acompanhamento relativamente fácil Se você tiver dificuldade de mudar os acordes Treina só a mudança Vamos supor, Sol, C, S, S, F Fica só um toque Até você ganhar agilidade aqui na mudança Pra depois Você realmente Começar a tocar a música Beleza? Então se você quiser Fica mais fácil acompanhar a cifra A cifra tá disponível lá no canal do Telegram Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aí Qualquer coisa eu tô à disposição Se tiver interesse tanto no ebook Como no curso Pode me chamar no WhatsApp É só você me dar um toque Eu te explico certinho como que funciona Também tem uns links aí na descrição Tanto do Telegram Como também do curso Como o link pra conversar direto comigo no WhatsApp Se você não quiser adicionar o nome Você já clica e cai direto no WhatsApp Beleza? Eu fico à disposição Valeu Um abraço Até a próxima